Estamos em Bariloche, na Patagônia Argentina, e hoje a gente vai começar a primeira travessia por aqui, estamos aqui na Vila Catedral. O objetivo de hoje é chegar no Refúgio Frey. Hoje está aqui. Já falei isso agora. Vamos? Vamos. Uma hora de caminhada, a gente chegou aqui em um mirante. Meio dia, a gente parou para fazer um lanche. Aqui atrás, o Lagos do Cherries, e lá atrás tem uma rodovia, acho que é a Ruta 40. Faltam seis quilômetros do Refúgio Frey. Olha lá, as primeiras vistas do Serro Catedral. Vou mostrar um pouco agora as flores que a gente encontrou na trilha. Agora, só subida. Pelas minhas contas, aqui deve ser a décima oitava água que a gente passa. O que não falta é a água. A gente está a um quilômetro e meio do Refúgio Pedritas, e mais ou menos três e meio do Frey. Esse aqui é o rio Van Tieter. Refúgio Pedritas. Aqui fica lá Pedrita. Está vendo? O teto é a pedra. Olha, o Frey, uma hora. Subida bem inclinada. Nos últimos quilômetros para o Frey. Está suando? Lógico. Faltam uns setecentos metros. Foram mais ou menos umas quatro horas e meia de caminhada. A gente chegou aqui, no Refúgio Frey. Faltam uns setecentos metros. Faltam uns setecentos metros. Vai ser o Faltam uns setecentos metros de planinha. Faltam uns setecentos. Um fim de semana a fim de semana. Faltam uns setecentes metros. Estes no perfurdo. Legenda Adriana Zanotto